GDF não paga, PDAF e escolas públicas do Distrito Federal apresentam todo tipo de problemas. A segunda parcela do PDAF destinada à compra de materiais pedagógicos básicos, manutenção, compra de gás, dentre outras coisas, está atrasada há quase três meses em praticamente todas as escolas do Distrito Federal. Informa Samuel Fernandes, diretor do SimproDF. Só na Ceilândia, cerca de 50 escolas não receberam o recurso financeiro do Programa de Decentralização Financeira e Orçamentária e enfrentam todo tipo de problema. Fernandes verificou pessoalmente a situação e afirma que a responsabilidade por essa crise é toda do governo do Distrito Federal e não dos gestores, porque as prestações de contas foram todas entregues em dia. Esse dinheiro está fazendo falta. As escolas não têm papel para imprimir as atividades para os estudantes. Precisam de dinheiro para a manutenção dos ventiladores e ares condicionados, redes elétricas, resolver problemas nos telhados e até falta de gás, que sem ele vai afetar também o preparo da merenda escolar para os alunos. A denúncia foi feita por gestores durante a reunião ordinária do Coletivo de Gestão Democrática, realizada de forma virtual nessa terça-feira 17. Na ocasião, além dos problemas gerados pelo não pagamento da segunda parcela do PDAF pelo governo do Distrito Federal, os gestores apresentaram várias situações de demandas administrativas, pedagógicas e financeiras para a pauta sindical. Os problemas nas escolas pela falta da segunda parcela do PDAF foram denunciados no jornal DFTV, primeira edição da Rede Globo, desta sexta-feira 20. Na reportagem, o DFTV mostrou que quase 50 escolas da Ceilândia estão sem o dinheiro do PDAF. Em vídeos, o Simpro mostra o exemplo do que ocorre em três escolas, lembrando que estas e outras situações são recorrentes em todas as coordenações regionais de ensino do Distrito Federal. A partir das denúncias feitas na reunião dos gestores, o Simpro foi visitar algumas escolas e constatou problemas de todo tipo, como, por exemplo, na escola classe 27 de Ceilândia, em que os bebedouros estão desligados, apesar do clima extremamente quente que o Distrito Federal está vivendo. Em vídeo a seguir, o diretor Samuel Fernandes mostra que os bebedouros estão desligados porque estão dando choque e a escola não tem dinheiro para manutenção porque não recebeu a verba do PDAF. Inclusive, as torneiras foram adaptadas porque não são próprias desse bebedouro. Além dos bebedouros, Fernandes informa que a escola classe 27 de Ceilândia está enfrentando outros problemas por falta de recurso financeiro, como, por exemplo, problemas em toda sua parte elétrica. O diretor do Simpro informa que, nas salas de aula, os ventiladores pararam de funcionar e o dinheiro do PDAF é de fundamental importância para esses reparos. No Centro de Ensino Fundamental 33 de Ceilândia, verificou-se a situação perigosa nos ares condicionados. Em vídeos e fotos, o diretor do Simpro mostra a situação dos filtros do equipamento. Diretor Samuel Fernandes mostra o problema da sujeira dos ares condicionados. Também no Centro de Ensino Fundamental 33, o diretor Tadeu mostra que está usando as últimas resmas de papel compradas com dinheiro arrecadado em festa junina. Estamos com as últimas resmas de papel em uso, que foram compradas com o restinho de dinheiro que conseguimos na festa junina e estamos com alguns ventiladores estragados aguardando manutenção. Tudo isso depende da verba do PDAF, que neste segundo semestre ainda não foi depositada na conta da escola. Fernandes também registrou imagens de problemas com o gás na escola classe 13 de Ceilândia. No vídeo, observa-se que a escola está usando o último botijão de gás e segundo a gestora, não dura nem 10 dias. Se a verba do PDAF não sair, a segunda parcela não tem como repor o gás para garantir a merenda das crianças. Alerta a gestora.